Tava à toa na vida bebendo com Simão's Martelo E um deles falou que a princesa tá em outro castelo Na Copa Cogumelo eu bato na primeira curva Troco pro GTA e atropelo uma prostituta Quero ir na fase bônus, mas o que me falta é só um anel Pois com sete esmeraldas e cinquenta anéis vou voar no céu Apelando com o Scorpion, Sub-Zero e o Shang Tsung Contra o Vega, do Radu, Ken Shoryuken, Sonic Boom Quando jogo Zelda fico só zoando Pego a ocarina e toco um blues Só pra sacanhar Pego a ocarina e toco um JJ Obrigado.